Música Ai que choro, que choro Por que que a vida é assim? Em pé no 11 horas da manhã eu tenho que cuidar Ai, levantar pro chacifixo Ué, que lixo Doutora Binquedo Ai como eu adoro Doutora Binquedo Ih, eu tô achando Que a mamãe arrumou O nosso carto Ela arrumou o carto diferente agora Tem que ter Doutora Binquedo Você aí Você gosta de Doutora Binquedo Eu adoro Porque toda vez que eu escangalho Quer dizer, toda vez que eu fico dodozinha Assim, com barriga doendo Não é porque eu como muito não É porque eu sou bebezinho mesmo, né? Ai toda vez que eu fico com a barriga doendo Assim, ai que dozinha, dozinha Ai eu chamo Doutora Binquedo Aí ela vem correndo e me salva Mas eu vou mostrar pra vocês o nosso cartinho hoje que a mamãe arrumou E já dá o nosso like, hein? Que é a parte que você vai adorar E olha que bonitinho que a mamãe colocou aqui Todos os nossos bichinhos Quer dizer, todos nós Tem só alguns ali, ó Tem o animal de... Tem também aqueles fofos ali Muito lindo Ei, come lá Dá um gozo ali nos meus bichinhos Ai, tudo uma fofula Eu adoro você 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 E você e a Taz Eu te amo tanto que você é um fofo Agora nós vamos ver o que tem ali, hein? Ali tem o de sempre Que é o nosso bichinho E tem duas armaminhas ali, ó Tem ali a Melginha e a Lino, hein? Eu acho que a Lino também não vai ter a cadeira aqui, não Ô, Laulinha Fala baixo pra ela não cortar Senão ela vai me encher de bichinho Laulinha tá me mindo, ó A Laulinha tem um bichinho novo Que a mamãe comprou pra ela Porque ela tava me apertando Me esmagando Dormindo lá no bebê Conforto comigo E olha ali atrás a Hello Kitty dela E Laulinha acondeu a Hello Kitty dela ali Pra ninguém pegar Mas eu acho que eu vou lá pegar depois, hein? Vamos lá ver as outras meninas Agora só É o Zuzuba E também é a Mila, hein? Ih, a Zuzuba tá com o maior bundão pra cima Esse bichinho aí Vocês já conhecem É o nosso bichinho de sempre E esse aí é o nosso bichinho de escope Vocês já conhecem também Mamãe o Serginha Verde E tem até o bichinho saindo da cabeça dele, hein? Ih, que legal Tem um monte de doutora Binquedo Protezendo a gente Pra gente não ficar dodô, hein? Que legal Eu adoro a doutora Binquedos Oi, cachorrinho da Patula Canina Tudo bem? Eu tô falhando com você, cachorro Hum, esse aí continua calado Como sempre Bico fechado Aqui, como vocês já viram É a nossa faldinha O que você tá olhando? É claro que a gente faz xixi A gente é neném Faz xixi Faz cocô na faldinha Ah, e a mamãe comprou pra gente também Essas gavetinhas aqui, ó Pra gente colocar nossos laxinhos E tudo bonito Você quer ver nossos laxinhos? O quê? Ah, acho que você não quer ver não, né? Ai, não quer ver não O quê? Eu quero ver Então quer ver aqui pra mim saber Eu quero ver os laxinhos das meninas Tô pelando, hein? Acho que eles não querem ver não Eles nem gostam de laxinho Eles gostam com o cabelo todo bagunchado Go, Alilo Ah, quer ver, quer ver, quer ver Eu quero ver os laxinhos Mota pra mim Meu cabelo é bagunchado Mas eu boto o laxinho Ah, então você igual Alilo, hein? Vou mostrar pra vocês então O que que tem nessa primeira gavetinha aqui, ó Eu vou abrir pra vocês Pra mostrar nosso laxinho Vem, gavetinha, abre pras crianças Esse já é nosso laxinho, ó Tem da Minnie Tem esse laxinho aqui todo pata Tem laxinho azul Maleno, verde, vermelho Tem todo um laxinho bonito Mas eu adoro esse aqui Eu adoro da Minnie Vamos ler a gavetinha, abre Pra mim mostrar pras crianças que tem aqui Olha, nessa... Ai, não fez essa gavetinha Você tem a moça, vem cá Olha, nessa gavetinha aqui, ó Tem laxinho rosa Maleno, verde Tem até de florzinha Aquele verdinho ali, ó É de florzinha Adoro esse de florzinha Tem jugos, telinha, rosa, laranja Ai, como eu adoro ficar bonita Pra encher o bolso Mais um Vamos ler a gavetinha Abre pra mim O que acha, hein? Aqui tem uns laxos muito lindos, sabe? Eles são que, neninho? São nada São grande Tem porcelinha ali, ó Dos copes Eu vou tirar o laxinho pra você ver Olha aí, tá vendo? Tem porcelinha dos copes Tem muita coisa legal Nesse aqui Tem as fitinhas que a mamãe bota aí no cabelo Tem chamarela Tem rocha Tem verde Tem banca Ai, eu adoro ficar linda É caro que é pra encher o bolso, né? E nessa última gavetinha aqui Também tem um monte de laxinho Tem esse do chapeuzinho Eu adoro esse aqui Vou mostrar pra vocês Ele é de chapeuzinho Vem Mas é o chapeuzinho Olha aqui, ó Ele é um chapeuzinho Adoro esse laxinho de chapeuzinho Ai, tem laxinho rosa Laxinho ju Laxinho de onxinha Ai, eu adoro ficar bonita Claro que é pra encher o bolso mesmo Então, esse é todo o nosso cartinho Que a mamãe arrumou agora Ele arrumou diferente Você te botou Tenta Você aí gostou Se você gostou Quero aqui pra mim saber Qual foi a parte mais bonita de lindona Que você é só do nosso cartão Você é novo aqui no canal É Você aí mesmo que tá sentado aí no som Você não esquece de se inscrever Pra ver tudo legal que a gente faz Confusão, papado, guitalia Tem carto novo, tem papá O papá faz que eu magoto, hein E dá o nosso like, hein Que a gente adora like Beijo Ai, que fominha Que eu vou encher o bolso Até o próximo vídeo Mua